Atividade 7. Trabalhando cores através de técnica mista. Olá, espectadores do canal Pensarte Artesanato! Hoje, eu estou trazendo mais uma sugestão de atividade, onde eu vou trabalhar a técnica mista, que é o origami e também a mistura do desenho colorido com lápis de cor. Bom, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Também não esqueçam de acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se puderem, compartilhem! Até mais e até o próximo vídeo! E para essa atividade, nós utilizaremos os seguintes materiais. O lápis de cor, o lápis, a borracha, a cola, a tesoura. Vamos precisar de papéis. E também, se você quiser fazer na atividade que eu preparei, é só imprimir. Caso você não possa imprimir, você pode utilizar uma folha de papel ofício. O importante é fazer. E o primeiro passo é preparar os desenhos. Eu vou ensinar uma paisagem simples com montanhas. Então, você vai escolher mais ou menos o meio do quadrado e traçar uma linha reta. Assim, nós vamos formar a linha do horizonte. Em seguida, nós vamos desenhar as montanhas. Eu vou fazer quatro camadas de montanhas. E, por último, eu vou desenhar algumas nuvens. Com o desenho finalizado, eu escolhi quatro cores para as montanhas. O preto, o azul mais escuro, o violeta mais escuro e o violeta mais claro. Com a técnica do degradê, eu vou começar a colorir as montanhas. A montanha mais distante, eu pinto com uma cor mais suave. E assim, eu vou escurecendo em cada camada de montanha. Eu vou pintar um pedacinho só para que vocês possam perceber. Depois, eu vou acelerar o vídeo e mostrar o resultado final. Percebam que eu utilizei a técnica do degradê apenas nas três últimas montanhas. A montanha da frente, eu usei o colorido intenso. Agora, eu selecionei mais algumas cores para colorir o céu. Um amarelo bem suave, um amarelo um pouquinho mais forte, um laranja suave, um azul mais claro e um azul mais escuro. Então, observe a ordem em que eu vou colorir. E observem que eu faço uma faixa de cada cor, sendo que uma cor se mistura com a outra. Mas, se misturam apenas quando eu finalizo uma cor e inicio a outra cor. Eu aproveitei e já colori as nuvens para adiantar o vídeo. Bom, para as nuvens, eu usei um cinza mais escuro, um cinza mais claro e o branco. Observe que as partes de baixo da nuvem, elas são mais escuras e eu vou misturando com as cores mais claras. A partir de agora, eu vou dar uma pausa ao desenho e vamos agora aprender a dobrar as casinhas de origami. Para adiantar o vídeo, eu já deixei cortado papéis em três tamanhos. 7 por 7 centímetros, 5 por 5 centímetros e 3 por 3 centímetros. No vídeo anterior, eu ensinei como é que a gente corta o papel e como é que faz a medição, para que ele não fique torto. Você também pode colorir o seu papel com o próprio lápis de cor. Para adiantar o vídeo, eu já tenho o papel colorido. E o primeiro passo é pegar as duas pontas de baixo, alinhar com as pontas de cima, dobrar e vincar o papel para marcar bem o centro do papel. Em seguida, coloque a parte aberta do papel para baixo, pegue a lateral direita, alinhe com a lateral esquerda, dobre e vinque o papel ao meio. Abra o papel e agora você vai perceber que a parte aberta continua para baixo. Você vai pegar a lateral direita e alinhar com essa marcação central do papel. Você vai fazer isso tanto de um lado, quanto do outro lado. Abra as duas pontas que você acabou de dobrar, porque nós vamos fazer a próxima dobra. Então, você vai pegar a lateral direita, a parte superior, e alinhar com essa linha que você acabou de fazer no papel. Formando assim um pequeno triângulo. Você vai fazer isso tanto de um lado, quanto do outro lado. Agora, é só abrir essa lateral direita e empurrar o triângulo para dentro. Faça isso nos dois lados. Depois, é só dobrar os outros dois papéis, formando assim três casinhas. Com as três casinhas concluídas, eu vou pegar novamente o desenho e organizar as três casinhas no papel. Lembrando que a gente vai colocar as casinhas na linha do horizonte. Você pode organizar a sua maneira e colocar quantas casinhas quiser. Eu vou utilizar as três casinhas. Agora, é só utilizar a cola e colar as casinhas. Vou colocar a cola na parte de trás. E também vou colocar duas gotinhas de cola para essa parte não ficar levantando. Nesta casa maior, eu vou fazer um outro modelo, dobrando o papel ao meio. Assim, eu faço um outro modelo de casa com uma chaminé. Aqui, você pode escolher se a chaminé vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo. Em seguida, eu vou passar cola no meio do papel e depois na parte de trás. Não esqueça de desenhar e colocar portas e janelas. Para finalizar a parte de baixo, eu também desenhei caminhos que saem de cada casa. Para fazer o gramado e colorir a parte de baixo, eu estarei utilizando quatro tonalidades de verde. Mas você pode utilizar os verdes que você tem. Finalizei os caminhos utilizando marrom claro e marrom escuro e pintei as bordinhas de amarelo do papel. Na sequência, eu preenchi o nome, o título, a técnica, que é técnica mista, lápis de cor e origami sobre papel. Coloquei a dimensão e o ano. Espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri